Música Música Tu é fã de Paulo e Felipe Red Pra ser o Rondal Vila é reto Tu na moral, eu escuto rock'n'roll Tipo cista off and down No conceito é natural Tu é MC Cacá Feio pra carolho, chego até peidar Tireito de resposta, MC Cacá, 45 segundos Ae Ou, deixa a real, mano Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Faz pra ver mano, vê se se intera Perguntei pra minha irmã, é Ronaldo E tu pegou lá na tecida perna Suave mano, é bem cantante Eu acho que você veio falar que eu sou iniciante Tu não vai adiante, e vão te espronco Já com barbara para, e com cabelo branco Tá velho, a galera é você voltar e se interna No bagulho agora tu não vai matar a porra Pra mim você é bom cuzão Não veio porque o Horócio faltou, você é segunda opção Ae 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 Não vai pegar no microfone, é 2016 Pega no microfone irmão Quando for sua grande Ae 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 Agora Ae 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 do volume, falando de polo eu vou rimar, e tu vai caçar a gabalume, vai caçar o nome do nome, é melhor você ficar preparado, porque foi esculachado se fuder, tiga em RJ, tiga em SG, batirem com que resposta é vincitante, o que que vocês querem ver? Vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr. É meu stretch ainda, arraso na pera em questão, neguei ou não, sou segunda divisão, tu quer falar que eu sou feio, tá de mancada, já se olhou no espelho, nem que difícil arrumar uma namorada, porra, na moral tá de marola, tu vai sair daqui na mala, é do meu bobola, aí parceiro, vem perder as tia, tu fala que eu sou feita, mas vem que roxar a mãe na cria, porra, tá de mancada, eu vim tu é cagado, só fala palhaçada, parou, o que que eu sou, sou segunda opção, enquanto é, perdeu com opção, um segundo, seu fusão, valeu, sem vacilação, caça vaga lume, neguí seu célico, parece o energume, só bota de churume, puta que pariu, seu rapper frato, volta pro rio, numa força de estrume, caralho, tu vem do lado de lá, da sua voz toda arranhada, de tapada, quer gastar, eu sou MC Dante, tem a Elfgang, você parece até o cover do Massu Pilame. E aí, rapaziada, MC Kaká, MC Dante, barulho quem gostou da rima do MC Kaká, barulho quem gostou mais da rima do MC Dante, MC Dante, MC Kaká, troca classificado para a próxima fase.